Vai fazendo a posição, jogando assim Sei que tu é perigosa, desce olhando pra mim Vai fazendo a posição, jogando assim Sei que tu é perigosa, desce olhando pra mim Desce olhando pra mim, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você subindo então desce Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você subindo então desce Vai fazendo a posição, jogando assim Sei que tu é perigosa, desce olhando pra mim Vai fazendo a posição, jogando assim Sei que tu é perigosa, desce olhando pra mim Desce olhando pra mim Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você subindo então desce Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você subindo então desce Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você subindo então desce Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você subindo então desce Tchau, tchau.